Já cancelaram alguma matrícula? Parece que sim. Não esquenta. Se tu limpar o teu nome, daqui a pouco eles voltam tudo de novo. Fora a polícia, alguém me procurou? Um monte de mulher andou ligando. Acho que se tu encarar umas duas por dia, não sobra umas pro mês que vem. E entre essas, assim, por acaso, a... esquece. A Mônica. Não, não ligou, não. Não vá pensando que eu sou o seu. Bom dia, bom dia. Bom dia, e aí, Sr. Ernesto? O que é isso aí, cara? É que eu tava lendo aqui um troço pro colégio dado. Ih, eu tô atrasado, valeu? Tchau. Não, não, mas deixa o jornal aqui. É o maior orgulho tá contribuindo pra essa porção de belezura aqui da praia, que a natureza que a natureza já havia caprichado. Mas que morecha parte, a gente arrasemos. E no meu quiox, é sempre assim, essa gataiada todo dia. Mas isso aqui, minha gente, é só a preliminar, porque o negócio vai acontecer hoje mesmo, lá na Malhação. É, não é mole, não. Olha, que história é essa de você participar desse exibicionismo machista e pré-histórico? É mentira. Não, eu vou participar sim e vou ganhar, tá legal? Como que é? É, porque é contrário de umas e outras, eu não fico fugindo da raia, não. Não, porque você saiu fora depois que você soube que eu tava participando, né? É, porque todo mundo sabe que não tem comparação, né? É claro que eu aqui também. Ah, é? Esqueceram de avisar que eu também vou participar. E logicamente, a Gata Malhada 98. Fotografa aqui, ó. Assim, esse pedacinho. E pá. Mandou me chamar? Onde é que o Dado se enfiou? Sei lá, né? A mochila dele não tá aí. Ele me deixou uma caixa de demissão e sumiu. E pensa que é assim que vai saindo assim tão fácil? Que o Dado foi embora de vez? Era o que tu queria? Me deixar a zero na lona? Tu conseguiu, Bárbara. Acho bom chamar o Lanterninha, porque não tá tanto pra entender o filme assim no meio. Essa armação do cara foi tua. Sabia que tu ia fazer o diabo pra me tirar da academia. Já perdi o trabalho, minha casa, não tem mais nada. O que eu vou fazer da minha vida agora, Bárbara?